A formatação, o que ela é? Ela faz, é um procedimento aqui, uma configuração que você tem no celular, que ela vai apagar tudo que tem dentro do celular. Bruno, como assim? É isso mesmo que você acabou de ouvir. Tem um botão dentro das configurações do celular, que se você apertar ele e confirmar, vai apagar tudo, vai zerar o celular. E aí, você fica sem aqueles... É como se fosse acabar de comprar o celular. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. De ir lá, comprar um celular zero mesmo, tirar ele da caixa, ligar ele pela primeira vez. Quando você formata um celular, ele vai apagar todos os seus dados, vai tirar todos os aplicativos, vai apagar todos os contatos, vai zerar tudo. Esse é o procedimento de formatação. Então, depois que o celular faz esse procedimento e apaga tudo, quando você ligar o celular de novo, porque o celular você formata e ele apaga tudo, depois ele desliga ou reinicia em alguns casos. Quando ele reiniciar, o seu celular vai estar como se tivesse acabado de comprar. Essa é uma das coisas que muita gente não sabe, né? Você formatou o celular e ele fica como se você tivesse acabado de tirar ele da caixa. Como se tivesse acabado de comprar. Então, ele zera todos os problemas, todos os pepinos. Ah, Bruno, meu celular está com vírus. Às vezes, você com o antivírus, você não vai conseguir tirar o vírus. Aí, você formata o celular e aí ele zera e vai resolver o problema do vírus. Bruno, meu celular está muito lento porque está com armazenamento cheio. Se você formatar, vai apagar todos os arquivos e aplicativos. E aí, você vai conseguir, logicamente, como vai apagar tudo, vai liberar espaço. Então, o procedimento de formatação, muitas vezes, ele é utilizado para resolver um problema do celular ou, no outro caso, para simplesmente deixar o celular mais rápido. Ao longo do tempo, a gente vai usando o celular e vai usando e vai usando o celular. E aí, vai chegar o momento que ele vai ficando mais lento. O celular vai ficando mais preguiçoso. O celular vai ficando mais preguiçoso. E aí, na medida que você vai usando o celular, mais lento ele vai ficando. Por quê? Primeiro, por causa do processamento. Você vai instalando muito aplicativo, vai baixando muitos arquivos, vai usando e o armazenamento vai ficando cada vez mais vazio. Ou melhor, cada vez mais cheio. O espaço vazio vai ficando cada vez menor. E aí, o celular vai ficando mais lento. Isso é normal. E aí, o celular vai ficando mais preguiçoso.